Este container virou uma sala de aula e aqui os usuários da Sorri em Bauru aprendem uma nova atividade. 50 alunos serão capacitados em manutenção em computadores. São cinco turmas treinadas para formatar e verificar se existem defeitos e como corrigi-los. Atividade hoje bastante procurada pelas empresas. Hoje toda empresa tem no mínimo dois ou três computadores. Então é interessante para a empresa e foi uma solicitação do mercado mesmo, esses profissionais em todos os ramos. O curso é gratuito. Em cinco semanas a turma já se forma. Primeiro são as aulas teóricas. O professor ensina história e noções de informática. A carga é completada com aulas práticas. Nelas os alunos aprendem a instalar softwares e até desmontar os computadores para identificar peças defeituosas. A ideia aqui é transformar conhecimento em geração de renda. Nós temos pessoas com deficiência, diversas, desde deficiência intelectual, física, até pessoas também de baixa renda. Então que necessitam de uma qualificação para poder se inserir no mercado de trabalho e para poder concorrer também com as outras pessoas. Maria Lúcia é a única mulher da turma. Há nove meses teve um AVC. O curso é uma chance de voltar a ajudar nas contas de casa. Toda diferença, né? Porque eu iria poder arcar com as minhas despesas. E que hoje em dia não é fácil. Já o Matheus sonha com o primeiro emprego. Quanto que para você seria importante você assinar uma carteira de trabalho? É muito importante, né? Porque a dependência, né? A gente seguir aí, crescer um pouco mais na vida. Eu quero sentir esse gostinho de primeiro emprego. Eu nunca trabalhei. Porque eu quero sentir esse gostinho. Vamos lá. Tchau. Obrigado.